Senhor, em nome do amor Lhe faça um pedido Faça aquela que eu amo voltar para mim Esta é a oração do amor perdido Na primíria de um sonho chegando ao fim Ela faz parte de mim, é tudo que tenho Não aprendi outra coisa se não lhe amar Hoje morrendo de amor, a seus pés eu venho Pedir um favor ao Senhor, faça ela voltar Senhor, não posso viver separado dela Não tem mais sentido a vida sem ela Tudo é tristeza, tudo é solidão Talvez seja querer muito milagre de amor Por meu sofrimento, pela minha dor Escutai, Senhor, minha oração Senhor, em nome do amor Lhe faça um pedido Faça aquela que eu amo voltar para mim Esta é a oração do amor perdido Na primíria de um sonho chegando ao fim Ela faz parte de mim, é tudo que tenho Não aprendi outra coisa se não lhe amar Hoje morrendo de amor, a seus pés eu venho Pedir um favor ao Senhor, faça ela voltar Senhor, não posso viver separado dela Não tem mais sentido a vida sem ela Tudo é tristeza, tudo é solidão Talvez seja querer muito milagre de amor Por meu sofrimento, pela minha dor Escutai, Senhor, minha oração